Essa porra vai virar rave, quem tá no toque é ele mesmo, DJ Montanha Fudeu, badinha da C&A É o terror da putaria, DJ Montanha É só papo de bolete, no bem, dá 17 E do DJ Montanha, no chevette, 7, 7 Putu pagão botchete, paga num boquete O DJ Montanha, no chevette, 7, 7 Putu pagão botchete, paga num boquete O DJ Montanha, no chevette, 7, 7 Torba, 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 vai Torba, torba, torba Ela fala que o neguemente gosta de comer uma boca Vai, torba, torba, torba Ela fala que o Montanha gosta de comer uma boca Esse é o macete, esse é o macete Tiroteio de xeré que eu faço a pica de colete Chá de ferré com sua piranhona Te deixo ofegante, não quebra minha cama No ar tem flagrão de visão Casamante, fuder no avote Me chupa e me lava, passando na piroca No beco escuro que eu te quebro no pau Carai, vem cá passando na piroca No beco escuro que eu te quebro no pau Te quebro no pau, te deixo ofegante Ao mesmo tempo não quebra minha cama Hoje eu te chamo de filha da puta E amanhã te chamo de pirata Hoje eu te chamo de filha da puta E amanhã te chamo de piranha Hoje eu te chamo de filha da puta E amanhã te chamo de piranha Essa porra vai virar rede Quem tá no toque é ele mesmo, DJ Montanha Fudeu, rodinha da ceia É o terror da putaria, DJ Montanha E aí, DJ Kennedy, tu é o brabo por quê, meu bom? Pra deixar a piranha com sede Tu é mau, hein, filho? E aí, DJ Montanha Não tem jeito Vem, DJ Montanha E aí, DJ Montanha E aí, DJ Montanha Cô de ri 네가 E aí, DJ aproveite E aí, DJ Montanha E aí, DJ你想ando E aí, DJ, Marty, empolga